E o pessoal da CNN Brasil e também da Fiesp parece que estão bastante preocupados com a questão do plano econômico. Eles parecem que estão desesperados, eles parecem que estão em pânico. Exatamente, pé de pano, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, esse aqui é o pé de pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo o que acontece no mundo da atualidade. Sem mais delongas, vamos ver o que está acontecendo aí. Uma nota assinada acabou de sair, viu, Márcio? Pelo presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, filho do Zé Lenká, que foi vice-presidente da República junto com o Lula. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo entende que uma política econômica crível e harmônica é fundamental para a recuperação da indústria brasileira. As políticas monetária e fiscal precisam caminhar juntas para a existência de um ambiente macroeconômico favorável aos investimentos produtíveis. Aí que vem a crítica, né? Diante das medidas apresentadas pelo Ministério da Fazenda, a Fiesp pondera que a melhora do resultado fiscal não pode estar ancorada majoritariamente no aumento de receitas, tendo o Brasil uma das maiores cargas tributárias do mundo, arcando a indústria. Olha lá o pé de pano, ele está falando que o Brasil tem muitos impostos, que tem uma carga tributária muito alta e aí você consegue ver a expressão do jornalista da CNN Brasil bastante preocupado ao ler a nota da Fiesp. De transformação com parcela significativa do total de impostos arrecadados. O alto volume de contencioso, que é justamente o que a decisão, o pacote ataca, reforça a necessária e urgente reforma tributária, Márcio. Naca nos traz, Caio nos traz a repercussão junto à indústria, representada aqui pela Fiesp, a Federação das Indústrias Poderosa, Fiesp, do Estado de São Paulo. Bom, a nota assinada acabou. Decepção para a esquerda no Brasil. Será que eles vão fazer o L? Não! Boa pergunta, pé de pano. Isso só o tempo dirá. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Curta, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo. Cabo! 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 янjoooo!